Vamos lá, vamos lá Bora, manda Quando quiser, tá Gente, felizes nos pais, hein? Todos que são pais, vocês É assim como eu sou também, uma velha tia pra mim, galera Quando quiser, arrocha aí Aí, gente Vamos nessa Passou a unha no meu lugar Seja pergunto Deixa eu rascar Dentro de mim Me animar É uma pessoa pra sair de casa De nada Tem um adolescente Coração de um branco e nunca fui calente Já sabia Perder o controle Quando quiser, caí na sua vez Ser Eu te falei Que não teria de vocês Que é prazer E tu vai te ver Arrocha aí Te prometi Vou ver E depois Se o amor acontecer Pode faltar isso, mas vai dar uma vez É assim Porque é perto de mim E de você É perto de mim E de você É perto de mim E de você E de você E de você É perto de mim É perto de mim Já sabia Tô com tempo E de você Criança E de você Queria perderia de você E ia fazer tudo para te ver Te prometi, vou morrer E depois de um amor acontecer Pode tocar onde isso mais vai dar prazer Porque era perto de mim e de você O que aconteceu é perto de mim É perto de você, de você O que aconteceu é perto de mim e de você É perto de mim e de você É perto de mim e de você O que aconteceu é周 a um dia no meu Verse Uh! Vamos lá! Uh!